É o rei, tá ali atrás? É o rei, ai rei, ai gente É que ele é muito meu amigo, ele veio ver Eu mandei ele vir ver isso Oi galera, tudo bom com essa carinha inchada de sono? Diga esta manhã! Boa manhã! Fala manhã! Coitada! Eu vou comer uma coisa típica daqui e aí eu queria mostrar pra vocês por isso estou começando um vlog nessa situação aqui ó Isso aqui é tipo um espetecinho de chocolate É tipo um granulado grossinho Isso, tipo um granuladão bombado assim E se come com pão e manteiga Vamos experimentar Eu vou comer Da hora, né? Mas é bem doce Mas é bem doce Não é bem doce Aí você colocou com manteiga, deve ter ficado melhor Mas é bem doce É muito bom É muito bom Muito bom Você gostou desse? É meu favorito E... Eu ia falar... Ai que bilingue E ela sente Só que não Esse aqui é o crunch Esse aqui é o crunch Tem uns pedacinhos Isso aqui é tipo um creme que vem na bolacha, sabe? Tipo um recheio da bolacha Você passa no pão assim, ó Alguém tem agonia de... A SMR É, a SMR de comida Alguém tem agonia? Hummm Ai começou Tipo Ai socorro Tá me cansando Mas você tá vivendo comendo há dois dias Só quando eu pego a... Mas eu tô cansando Eu não tenho A pessoa fica seca Eu odeio a SMR Como que é a forma? Penteando o cabelo, penteando o cabelo Ai meu Deus Muito bom A Jaque arrasou na dica Realmente maravilhoso Finalmente saímos da toca Hoje a gente tá cantando Num nível Não é num nível Não é só difícil Aí a gente veio de lugar aqui Deixa eu ver se tem a louca do lugar Aqui ó Desse lugar Ops A gente tá em Den Haag Que é a cidade onde eles moram aqui Fica tipo uns 40 minutos de Amsterdã A gente tem E hoje a gente é tirado o dia pra fazer Den Haag e Rotterdam Só que... Mano... Ai desisti Porque Rotterdam é assim Rotterdam é interessante Interessante né Porque eu tenho medo Eu não curto muito essas coisas Não medo Mas eu não gosto da energia desse tipo de lugar Foi totalmente destruída na segunda guerra mundial Então é uma cidade muito moderna E por isso é uma cidade muito moderna Eu tava tipo assim Ah se der a gente vai Senão vai ser o primeiro que eu vou riscar E hoje a gente acordou extremamente cansada A gente saiu de casa ontem Era sei lá uma, duas horas da tarde A gente voltou uma da manhã Então tava todo mundo destruído A gente acordou super tarde e tal E aí a gente preferiu ficar em casa de grupo de game Conversando e tal E foi muito gostoso E aí agora a gente saiu pra comer E pra conhecer um pouco a cidade de Den Haag Ou Aya Vamos falar Aya Melhor E aí a gente veio nesse lugar Que é um lugar que vem de... Eu não sei que tipo de comida é isso Não é tailandesa Mas se você mora em Portugal Você conhece o Walk to Walk Que você vai montando o seu macarrão assim Mas não como espoleta no Brasil É uma coisa mais asiática Mais noodles E aí eu pedi um pouco E o Fê pediu um macarrão Depois eu mostro pra vocês De tudo que é muito caro Muito caro E essa refeição Bom Pois é que se a gente fosse No Walk to Walk A gente teria gastado mais ou menos a mesma coisa Porque a gente gastou 19 euros Isso daqui Um prato pra mim Um prato pra ti E um reposidente Porque... Não deu muita deterante Então a gente pediu um só pra dividir Um deterante diferente Pra gente experimentar Mas... Cara, tudo aqui é muito caro Ontem no jantar A gente gastou 25 euros A gente pediu duas entradas A gente tomou uma cerveja E comeu um hambúrguer Foda Mas ao mesmo tempo É tudo muito gostoso E os nossos amigos estão estourando Nos lugares que eles estão levando a gente pra comer Que é tudo maravilhoso E cara Tô descobrindo que as comidas veganas Podem ser extremamente interessantes O hambúrguer que eles fizeram pra gente No dia que a gente chegou em casa Foi incrível 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 E aí agora eu tô morrendo de fome E eu tava com fome Porque a gente... A gente ficou enrolando 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 Pra sair E aí quando a gente saiu Eu tava morrendo de fome Aí a minha amiga falou Come Porque eles vão gostar mal Aí eu comi uma banana E a gente teve que sair correndo Um veganzinho Aí eu meio... Já se passou E agora eu tô com medo de fome Porque é assim que funciona Seus docentes Seus comidas daninhas Tu liga Mas... Gente, eu tô percebendo o quanto eu falo Rápido demais Agora que eu tô vendo eles falarem em inglês E quando eles falam muito rápido Eu não entendo E o marido da minha amiga Entende o português Mas quando a gente Slow down, tá? Fala devagarzinho Quando a gente começa a falar desse jeito Normal assim Ele não entende nada Eu tô tentando falar em inglês Mas eu confesso Eu não tô falando tanto Porque quando ele entende Ele diz que é foda Se ele não entende esse nada Tudo bem Mas direto A gente tá conversando assim Aí eu falo Ai meu Deus, eu tô falando em inglês Aí eu falo assim Dui ou não? Ele não Relaxa de tudo Aí eu... Mas eu tô tentando E eu acho que eu tô indo muito bem até Tipo eles elogiaram o meu inglês várias vezes Falta muito vocabulário pra mim Mas tá legal E eu tô falando há muito tempo aqui, né? Então espera que quando você chegar a comida eu mostro Olalá! Olha só! O crepe de um macarrão com mil coisas O meu é quinoa, cenoura, pimentão, edamame, tribino, abacate e salmão E eles também pediram os vegetarianos deles Não veganos, na verdade Com tofu e mais um monte de coisa saudável Gostosa E a gente pediu esse refrigerante aqui, ó Fernandes Ele é diferente, deixa eu ver se é bom Oh my god, it's very delicious Parece coca-cola de cereja É muito bom, parece Jesus Parece guarana Jesus Experimenta É bom, né? É bem docinho É Jesus Bon apetite Música Isso daqui é olive oil Não, olive oil não Olibolon Olibolon Fala assim que eu acertei, só que não E é bem tradicional aqui, ó É com açúcar E ela falou que parece bolinha de chuva Tudo é bom? É igualzinho bolinha de chuva Muito gostoso Bolão de chuva Traduzindo Gostou? Gostou Tô suja, gente, então, né? Tô chateadíssima que a gente deixou pra vir aqui tarde Só que hoje é domingo Então tá tudo fechado Pormark fechou a cena, tá? Nossa, eu tava achando que hoje é sábado Hoje é totalmente noção do tempo Chama férias Férias que fala isso aí Tá acabando, amor Tá acabando nada Tá no meio ainda A gente ainda tem mais 3 dias Tá já já Mas... E aí fechou tudo E eu não sei o que a gente vai fazer A gente vai dar mais uma volta por aqui E esse vlog vai... Ah, eu tenho comprinhas Ah, louca Só que nada demais Comprei tudo na Pormark Mas eu posso mostrar A pessoa pega um avião Um ônibus Um trem Mais um ônibus Pra... Comprar na Pormark Ué... Justo Vocês não acham? Eu acho Mas eu posso mostrar outras coisas Miga, mostra o trem Ah, o trem Ai, que lindo A galera tá tendo jantar lá dentro Esse trem aqui, ó É tipo um trem turístico Na verdade é um tram O tram é tipo um ônibus Só que... De um trilho E ela falou que eles estavam jantando Eles estavam tendo jantar Olha eu querendo Olha eu querendo ser bilingue E traduzir o pé da letra Eu ia falar... Eles estavam tendo jantar Não, eles estavam jantando ali dentro E ela falou que é tipo um trem turístico Que legal, mas não dá mais pra ver daqui Oi, eu tô aqui Mas... Super fofa a cidade Super fofa, só que tem muito cara de cidade grande Com horários de interior, não é mesmo? Porque porra, mano Cinco... Seis horas da tarde tá tudo fechado já Eu não sou assim Cidade grande pra mim é tudo São Paulo Fecha tudo meia noite Música Ai que luz maravilhosa Nossa, mas essa luz nem existe né gente? Eu tô na câmera Porque é que tá muito... Ah não, isso é embaixo da luz Claro que existe Essa luz é fake Não, mas a verdade sim Conta um pouco pra gente da sua cidade A gente tá no parlamento agora The Hague não é a capital da Holanda Mas é onde vive o rei Então é a cidade real É o rei, tá ali atrás? É o rei Ai rei, ai gente É que ele é muito meu amigo Entendeu? Ele veio ver Eu mandei ele vir ver isso E então a gente tá no prédio do governo Que é onde funciona Tipo onde fazem todas as leis da Holanda É feito aqui em The Hague E é bem aqui Tá meio escuro Mas tipo Dá pra ver um pouquinho aqui atrás E aqui Tipo é um prédio gigantesco É o maior prédio que tem aqui E é muito grande E é muito bonito De dia deve ser maravilhoso Parece Hogwarts Tudo parece Hogwarts Parece Hogwarts Quem é fã de Harry Potter Deixa aqui nos comentários Até aqui Ou até lá Certo É muito bom Eu só quero enrolar Essa aqui um gringo que você me perguntou ontem diga Itaquacetuba Itaquacetututuba Ayangabaú 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 Caraguatatuba Caraguatatuba Olha! Muito bom! It's just itaquacetuba It's just itaquacetuba Agora, fala umas palavras holandeses aí pra eu tentar Uh... Sei... Como amor? Como amor? Como amor? Como amor? Como amor? Terrible Terrible Mas é infeliz Porque você escuta o português todo o tempo Oh, mas... sim Sim Mas não as palavras que você disse Eu nunca ouvi essas palavras antes Não! Você não lembra de Ayangabaú? Não lembra? É muito lindo Não, eu sei! Ele não gostou República Não lembra da República? Ele gostou Ele gostou Vamos ver O que foi amor? O que foi amor? Está gelado Estou? Está tudo gelado aqui A que a gente estava falando Que é aqui nessa região que a gente está Como é o nome dessa região? Ok, é o centro da cidade O rei compra umas coisas aqui E todas as lojas que ele compra Ficam com uma coroinha A gente está tentando achar uma Mas ela está muito longe Tem uma ali Assim Ah, pronto! Então a gente achou uma Vou mostrar para vocês Mas olha que legal O rei compra a rua Ou... O rei compra a rua é ótimo O rei compra a rua também O rei compra o que ele quiser O rei compra o que ele quiser Mas o rei compra a roupa aqui Na loja dos Plebel, mano É não, filho Não, ok Plebel é o nível assim Não só da realeza Não é um negócio que vai lá fazer para ele É, mas aqui é tipo É roupa feita Mas também tem que nem Isso daqui é uma drogaria Aí tem a coroa E é também a drogaria mais antiga daqui Essa daqui Ah, entendi Não sei se tem o ano dela Ó, essa drogaria é de 1796 E aí tem essa coroa aqui, ó Essa coroa aqui, ó É porque o rei comprou aqui Gente, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um banheiro público É assim, aberto As pessoas... Os caras é pra homem, obviamente Vem ali, bota o bilhão de fora e bicha Pra não bichar na rua Olha só Como que acha o pinto nesse frio? Sensação térmica de zero graus Que horror! Ai, muito esquisito Eu achei muito estranho Que que é isso esse Papai Noel diferente? Amiga, conta pra gente É o Sinterklaas Eles não comemoram o Natal igual a gente? Não, eles comemoram Mas eles também tem o Sinterklaas Que é no dia 5 de dezembro E aí é como se... É tipo o Natal deles Que é mais importante que o Natal Não é que é mais importante Mas é pras crianças Sim E aí tem uma ceia, alguma coisa assim? Sim Eles trocam presentes Na verdade o Sinterklaas traz presentes para as crianças que foram boazinhas Olha, igual sim Papai Noel E as que não foram boas vão pra Espanha dentro do saco dele Porque ele vem da Espanha Ele tipo, mora na Espanha Que legal Ele vem na época do Natal Na época do Sinterklaas E aí ele traz presentes E esse aqui é o Smart Pete Que é o... O ajudante O ajudante E você falou que o Natal eles comemoram por 3 dias aqui? Ou não? É só você Esses dois dias de Natal É o primeiro dia de Natal e o segundo dia de Natal Mas a gente também comemora tipo, eu e o Sinterklaas A gente comemora dia 24 à noite Então a gente tem 3 dias Mas aqui são dois E quais são os dias? Dia 24 25 e 26 Ah, eles comemoram... Ah, nossa que diferente E o Sinterklaas é no dia 5 Mas aí as crianças ficam mais empolgadas que o Sinterklaas Que é com o Natal Mas ele... Não tem problema É... E tem o... Mas no Natal mesmo dia 25 tem o Papai Noel? Ou eles não tem essa figura? Não Não é tão importante Eu já vi tipo, coisas de Papai Noel tem assim Mas você nunca vai ver tipo, na rua Que nem criança sentando no colo do Papai Noel Pra tirar foto Mas você ainda no colo do Sinterklaas? Não, mas o Sinterklaas Ele chega de barco da Espanha E aí ele vai a cada ano em uma cidade E aí as crianças vão tudo em volta lá dele pra ver Que legal! E aí ele vem dos ajudantes E aí eles trazem aquele... Ah, eu quero... Não sei se você experimentou Você experimentou o paper note ou não? Não lembro Você experimentou um que você não gostou muito Que é a vacuna Ah, sim, eu mostro em casa Eu mostro em casa E aí ele traz o paper note pras crianças E ele vem no cavalo dele Então as crianças também no dia... Tipo, nessa semana Desde que ele chega Até ele ir embora Eles deixam sapato Com cenoura pro cavalo E aí trocam por presentinhos pequenos Nossa! É muito parecido Tipo a meia pra deixar o cookie O leite com o Papai Noel É... Eles deixam tipo... Não, o cookie não Eles deixam tipo cenoura pro cavalo E leite pro Sinterklaas E aí eles trocam por presentinho cada dia Ai, que fofo E aí imagina assim que eles ganham um presente mesmo Um presente maior Que da hora Ignorem o som de videogame Mas vamos lá Vou mostrar as coisinhas que eu comprei Eu comprei uma camisa Muito bonita Comprei dona xadrez Eu achei que tava 6, tava 9 E agora tava realmente arrependida Eu comprei esse aqui pra levar Tem um creme de cookie Que eu mostrei hoje no café da manhã Que a Jaque gosta muito Só que não posso levar aquele lá Porque é muito grande Só pode entrar com 100ml E aí aqui Cabe, né? Tipo, dá pra eu botar aqui E aí a gente usa assim Aí eu comprei dois Pra eu poder levar bastante Aí comprei um cachorrinho pro Fred Na verdade uma ovelha Uma luva pra mim Que dá pra mexer no celular Eu nem tô falando o preço, né? Esse foi 9, esse foi 50, 2,50 E essa luva acho que foi 5 É, foi 5 E aqui Grampos Que geralmente os grampos são muito ruins Esse daqui eu achei que parece ser bom E um cílio maravilhoso Eu adoro os cílios Cá estou eu de novo Para mais um vídeo que eu esqueci de finalizar Mas eu queria também agradecer muito, muito, muito a Kate E o Tim por ter tido essa paciência de aguentar essa pessoa aqui Que não sabe falar inglês direito Que faz monte de piada que o Tim não entende Tadinho, ele foi muito gente boa com a gente E a Kate também, claro E queria convidar vocês Para ir lá no canal da Kate A gente gravar um vídeo junto em Amsterdã A gente gravou um vídeo junto? Não A gente vlogou, estávamos juntas Então eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo Para você ir lá assistir Meu cabelo está um pouquinho diferente dos vídeos, não é mesmo? Pena que eu não viajei assim Mas... é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Essa viagem foi em novembro, por isso que tem tanta coisa de Natal A gente ainda tem mais quatro vídeos de viagem pela frente Eu vou fazer vídeo de como planejar uma viagem Custos do mochilão Um monte de coisa que vocês me pediram a respeito dessa viagem Então eu vou fazer depois que acabar os vídeos de viagem Para eu ficar com um contexto assim, sabe? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou deixa um like aqui para mim Se inscreve no canal Me segue aqui nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!